Você já deve ter ouvido o ditado que diz que depois de uma grande tempestade vem a abonança. Pois é, a nossa história de hoje que iremos compartilhar aqui no programa Rede de Inclusão é um exemplo disso. Você vai conhecer uma entidade que nasceu 60 anos atrás para ajudar trabalhadores que ficaram desempregados. A Associação Beneficente Abadeus A Associação Beneficente Abadeus A Associação Abadeus E ela surgiu com o intuito justamente de resgatar as famílias que estavam perdendo seus empregos. Hoje nós temos uma situação bastante complicada também no meio de uma pandemia e a gente sabe que também muitas famílias estão perdendo seus empregos. Vocês são um porto seguro nesse momento em Criciúma para esse pessoal? Sim, com certeza. Com certeza, né? A gente, durante essa pandemia, a gente já distribuiu mais de 10 toneladas de alimentos. Nós também estamos fazendo distribuição de máscaras. Aqui em Criciúma nós estamos confeccionando as máscaras aqui dentro da instituição. E nós estamos distribuindo essas máscaras para a população. Já foram 70 mil máscaras confeccionadas e doadas. Então, eu considero, sim, que o nosso trabalho é de vital importância. Inclusive também porque a gente continua com os cursos profissionalizantes, né? Os de inclusão produtiva dentro da instituição. Mesmo durante todo esse período de pandemia, nós continuamos com os cursos de forma online. A gente tem o programa Jovem Aprendiz também aqui dentro da instituição. E não parou de funcionar um minuto, inclusive com as empresas parceiras contratando jovens também. O que é algo que ajuda também na renda familiar nesse período. E nós temos muitas famílias que chegam até nós que nesse período que a gente está vivendo não tem mais nenhum tipo de recurso, né? Era uma família que tinha uma vida mais ou menos estabilizada. E nesse período a mãe perdeu o emprego, o pai perdeu o emprego, o irmão perdeu o emprego, a família só tem renda. E eles procuram a instituição como uma forma de ter esse auxílio, tanto para encaminhamento ao mercado de trabalho, quanto para essa questão emergencial de alimentos, roupas, e também a questão de doação de máscaras e material de higiene e limpeza. Ô Gislaine, e no meio dessa pandemia, com muitos serviços paralisados, como é que vocês conseguiram continuar oferecendo algum tipo de atendimento? Então, foi assim, é uma luta diária, né? Quando a gente recebeu a notícia ali em março que tudo seria fechado e que a gente também teria que parar os nossos serviços, a gente se adaptou para que os cursos passassem para um modo online. Então, de um dia para o outro, a gente virou digital, né? Uma coisa assim que foi bem... Na verdade, assim, não foi de todo ruim porque teve um ganho, né? Hoje a gente sabe que a gente pode dar os nossos cursos e fazer tudo também de forma online, e não só presencial. E nós fizemos campanhas de arrecadação de tanto de valores também para ajudar essas famílias com a questão de gás, porque muitas famílias, às vezes, até tinham um alimento, ganhavam alimento, mas não tinham gás para estar cozinhando esse alimento. Não é questão de também estar auxiliando as famílias em pagamento de luz, energia, de luz, de água, essas coisas. E aí a doação de alimento que a gente fez campanha com os mercados da região, com a comunidade aqui de Criciúma também, que nos ajudou bastante, que nos auxiliou. As máscaras a gente confeccionou em parceria com a campanha Juntos de Coração da SIC, né? A gente recebeu os tecidos das empresas de confecção aqui da região e as mulheres que trabalharam, as voluntárias... As mulheres que trabalharam, elas estão todas voluntárias, que a gente conseguiu aqui da comunidade próxima a Badeus, e elas se ofereceram para estar fazendo essas máscaras. Então foi com bastante ajuda da comunidade de Criciúma e região, nós fizemos campanhas de alimentos, de campanhas de roupa, campanhas de material de higiene e limpeza, e graças a Deus a resposta do pessoal que foi bem positiva, ajudaram bastante nesse período, e a gente conseguiu distribuir 10 toneladas de alimentos, mais de 20 mil peças de roupas, né? E mais de mil itens de higiene e limpeza. Gilane, nós temos uma pequena reportagem que nós preparamos aqui, mostrando um pouco do trabalho da Badeus, né? Nem todo mundo no estado conhece aquilo que vocês fazem aí no sul, mas nós vamos compartilhar agora com todo esse pessoal, para eles entenderem o tamanho do trabalho que vocês realizam aí. Então, vamos acompanhar a reportagem agora. O agradecimento vem de quem sabe o quanto, o projeto Badeus é importante para a comunidade de Criciúma e cidades da região. Mais de 4.500 pessoas estão sendo beneficiadas atualmente pela associação. É um trabalho reconhecido pela qualidade, inclusão digital, capacitação profissional, oficinas de música e de audiovisual, atendimento odontológico e atendimentos emergenciais são apenas alguns dos muitos serviços oferecidos pela Associação Badeus. Há mais de seis décadas, o amor nos move e motiva. É o pilar que sustenta o nosso propósito. Nos ajude a manter este lindo movimento. Seja um voluntário da Badeus, um apoiador, um patrocinador. Você viu aí na reportagem, né? São milhares de pessoas sendo atendidas todos os anos, né, Gisele? Como é que vocês dão conta de conseguir ter suporte técnico para tanta gente dentro da Associação Badeus? Então, anualmente, a Badeus atende mais de 4.000 pessoas, né? Nós estamos localizados em uma região aqui, que é o bairro Cristo Redentor, em Criciúma, que tem mais de 25.000 famílias morando aqui no entorno, tanto no bairro quanto no entorno. E a Badeus, ela se mantém com doações, com campanhas, né? Porque a gente faz campanha, eventos. Anualmente, a gente tem a nossa País de Beneficente, que até esse ano aconteceu em outubro, no sistema Drive-Thru, no campo do Criciúma. E foi bem, assim, que teve uma resposta muito positiva da comunidade. Nós vendemos todos os fondos que a gente tinha preparado para o dia. E foi algo que nos auxiliou muito. E também a gente faz, apresenta projetos para editais, né? Esse ano, a gente conseguiu manter um projeto que a gente tem, que é o Empreendedorismo para Jovens, com o apoio do Criança Esperança. Então, a gente está sempre em busca de novos editais e de novos projetos, novas configurações de projetos, para a gente estar podendo auxiliar a comunidade aqui. E eu acho que é legal ressaltar também que a Badeus não atende só Criciúma. Nós temos três polos, né? Onde a gente trabalha três extensões, que a gente também atende em Uruçanga, com o curso de jovem, com o projeto de jovem aprendiz e com a capacitação para jovens empreendedores. A gente também atende na ISARA, a gente também tem uma extensão na ISARA. Em Cocal do Sul, nós também temos uma extensão, a gente tem uma oficina de cultura, onde a gente tem as oficinas de cultura todos os anos lá e atende em torno de 60 pessoas em Cocal do Sul, com essas oficinas. E tem outro, Nova Veneza, Porquinha, a gente também atende. Então, a Badeus já não está mais só aqui em Criciúma, né? A gente está em algumas cidades aqui da região, que a convite de empresas e da própria prefeitura, né? Com essa, querendo levar algo diferente para a cidade, para os jovens, a gente foi. E são projetos que estão dando, assim, muito resultado, né? Tanto é que os nossos atendimentos por ano, eles só crescem. Gislaine, você tem prontamente aí para responder para a gente quantos serviços são oferecidos pela associação? Então, temos, a gente tem o Centro de Educação Infantil, que atende 52 crianças, que hoje a gente tem matriculado. E nós continuamos com um apoio online para as famílias desse Centro de Educação Infantil, que são crianças de 0 a 3 anos. Todos os dias as professoras gravam vídeos de histórias e vídeos para a criança continuar com o seu desenvolvimento motor e também com a aprendizagem, né? A gente tem o programa Jovem e Aprendiz, onde a gente insere no mercado de trabalho mais de 500 jovens por ano. Nós temos os Jovens Talentos Empreendedores, que é o curso de empreendedorismo para jovens, né? E esse ano a gente está trabalhando bastante também a questão da inovação com eles. Nós temos um projeto, que é o Cristo Redentor Mais Verde, que trabalha a questão do meio ambiente aqui no bairro. Nós temos um pequeno fragmento de Mata Atlântica, que é ao redor da Badeus. E nós trabalhamos para revitalizar esse espaço. E também nesse projeto a gente tem um... Já tem todo desenhado e aí a gente está procurando parceria para fazer uma praça aqui no bairro do Cristo Redentor, que é uma reivindicação dos moradores. Então, a gente está procurando parceria com o poder público para a gente poder fazer essa praça. Nós também temos o projeto Exploradores Abadeus, que trabalha com jovens. Esse ano, agora em função da pandemia, a gente está trabalhando com eles nas sextas-feiras. Não conseguimos atendê-los com todas as oficinas que a gente conseguia atender antes da pandemia, né? Mas em tempos normais, digamos assim, esse projeto tem oficina de teatro, oficina de artesanato, escolinha de futebol, né? Que são jovens a partir de oito anos e até 16, 17 anos que participam desse projeto. Nós atendemos também eles toda semana com a questão do alimento, né? E durante esse período da pandemia tem sido bem importante, porque toda sexta-feira a gente atende aqui, a gente divide em vários horários, vários turnos e a gente está trazendo esses jovens para o Abadeus para eles poderem também estar se alimentando, a gente serve um café da manhã e aí doa para a família uma cesta, uma cesta básica e frutas também para esse projeto dos jovens exploradores. Nós temos o programa Mulheres Abadeus, que é esse programa hoje que tem as voluntárias que estão produzindo as máscaras aqui com o Abadeus e o parceria com o Abadeus. Nós temos a inclusão digital, que é o nosso projeto geração.com.ana, né? Onde a gente tem a questão de ensinar o acesso à internet, como mexer no computador, como mexer no celular, tanto para criança quanto para adultos e idosos também, porque a gente atende. E nós temos os nossos projetos na área da cultura, que hoje a gente está com as oficinas de música do Projeto Sinfonia de Talentos. Algumas dessas oficinas de música a gente está fazendo em formato online, né? E um número limitado de alunos, eles vêm nas aulas presenciais, porque essas aulas são individuais. Então, a gente está com todo o cuidado e tudo o que é exigido, todos os protocolos exigidos durante esse período, mas a gente está conseguindo fazer algumas aulas presenciais aqui também. Como é que vocês conseguem fazer a seleção de quem vai poder participar das atividades aí? Porque eu imagino que a procura deve ser grande, né? Sim, todos os nossos serviços estão exigidos de forma gratuita. Então, a gente tem uma procura bem grande. Só que a gente tem toda uma questão de uma coleta de dados. Eles passam por uma entrevista com assistente social, né? E aí a assistente social seleciona, através do estudo que ela faz ali, o estudo socioeconômico, ela seleciona os jovens para estar participando. Então, todos os anos, quando tem a inscrição ali dos jovens no começo do ano, a assistente social faz essa seleção através do estudo social das famílias, do diagnóstico social. Gislaine, o nosso tempo está acabando, você viu que passa rápido, né? A gente tem tanta coisa para falar e tão pouco tempo para dizer, né? Mas, de qualquer forma, nós queremos aqui, nós do Rede de Inclusão, parabenizar o trabalho de vocês, dizer que nós nos sentimos muito orgulhosos de poder estar distribuindo para o Estado, um exemplo tão bonito como esse, que começou lá atrás e hoje continua de pé ainda e ajudando tantas famílias, tá? Então, muito obrigado e parabéns aí pelo trabalho que vocês realizam em Criciúma, ok? A gente agradece por essa oportunidade de estar mostrando o nosso trabalho para o Estado, né? Muita gratidão por vocês, muita gratidão pela vida de vocês e sempre que precisarem, a gente está à disposição para estar conversando. Tá bom, com certeza vamos voltar a conversar no outro momento. Gislaine, obrigado, mais uma vez parabéns, parabéns pelo trabalho de vocês aí, um grande abraço a toda essa equipe, tá? Obrigada. Valeu, obrigado. É só, pessoal, o Rede de Inclusão é assim, cada semana a gente traz para você, compartilha com vocês, uma história diferente. Agora foi a história da Badeus, na semana que vem teremos uma outra associação aqui, tá certo? Então continue com a gente, que você vai estar sempre conhecendo algum exemplo muito diferente e de gente fazendo solidariedade. Valeu, pessoal, um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri